Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online. Hoje eu estou aqui para dar sequência, continuidade ao nosso projeto do Enseja. Estamos aqui resolvendo algumas questões de provas anteriores do Enseja para ajudar aí na preparação de vocês para esse exame que está chegando, pessoal. Lembrando que o Escola Online, a nossa turma de professores, está preparando também aulas ao vivo para a véspera da prova. Aguardem aí novidades, vai ter aulões ao vivo na véspera da prova. Pode divulgar para a galera aí. Mas aqui estamos na semana 4. Hoje, com vocês, vou resolver algumas questões de matemática do Enseja PPL 2018. Escolhi aqui 4 questõezinhas que fazem parte daquelas questões que compõem a matéria de disciplinas de geometria. Sempre caem algumas questões de geometria na prova do Enseja e algumas dessas questões que caíram na prova de 2018 PPL, a gente vai resolver aqui hoje para ajudar vocês. Peguem papel, caneta, lápis aí, anotem, acompanhem a resolução e depois vocês podem treinar também outras questões de geometria. Na verdade, geometria e trigonometria. Aqui eu juntei 4 questões que envolvem esses assuntos. Certinho? Vamos lá? Partiu, então? Mas, antes, aquele recadinho de sempre para vocês aí, para quem ainda não é inscrito na Escola Online, para quem ainda não conhece tão bem ainda o nosso trabalho, nos acompanhe aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder vídeo novo. A gente tem série de vídeos para o Enem, para o Enseja, PET, da Secretaria do Estado de Minas Gerais e muitos outros projetos aí nos acompanhem. Se gostou, deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Nos acompanhe também lá no Instagram, nas outras redes sociais. O Fala Online está por toda parte aí. Temos a nossa plataforma própria também. Não percam as oportunidades que a gente tenta oferecer aí para vocês, estudantes. Meu nome é Renato, sou professor de Matemática aqui do Escola Online. Logo após a vinheta, vamos começar a resolver as questões aí dessa prova do Enseja. Pessoal, a primeira questão que a gente tem aqui, a questão 1, que eu coloquei como questão 1, uma das questões lá no meio para o final da prova PPL de 2018, diz o seguinte. Uma empresa foi contratada para construção e pavimentação de ruas em certo bairro. O arquiteto responsável pelo projeto apresenta o seguinte esquema. Repare que uma questão como essa, antes mesmo de ler o enunciado, a gente bate o olho e vê uma figura aqui, um esquema de ruas, formas geométricas, tem um ângulo assinalado aqui. Já dá para imaginar de cara, opa, é uma questão que deve se envolver aqui geometria, trigonometria, tem um ângulo aqui, pode ser disso aí. Então você já vai para a questão, lê o enunciado já armado, já lembrando aí das razões trigonométricas, já pensando no teorema de Pitágoras, na fórmula diária, já pensando em geometria e trigonometria. Aí tem um esquema aí das ruas e fala assim. Sabe-se que as ruas A e B são paralelas e que a rua C, A e B aqui em cima e embaixo são paralelas, e que a rua C é perpendicular às ruas A e B. Essa rua C aqui é perpendicular. O engenheiro responsável pela obra constatou que no desenho da praça faltavam as medidas de alguns ângulos e os calculou. A medida encontrada pelo engenheiro para o ângulo formado pelo cruzamento da rua C com a rua D é igual a... Vamos pensar aqui, primeiro, o que a questão está querendo? Está perguntando, está querendo a medida do ângulo formado pelo cruzamento da rua C com a rua D. Então o que a gente vai fazer? Vamos identificar no desenho, nessa figura aí em cima, qual que é esse ângulo. Qual que é esse ângulo? Vai ser, ó, rua C com rua D. É esse ângulo aqui. Que também, se a gente fizer o prolongamento aqui, ó, a rua C com a rua D, é esse... Ó, a rua C aqui, rua D aqui. Então é esse mesmo ângulo aqui, ó, esse ângulo que está aqui, é esse mesmo ângulo que a gente fizer o prolongamento aqui, ó, é esse mesmo ângulo aqui, ó. É esse mesmo ângulo aqui. Se você observar, se aqui esse ângulo de cá é 30 graus, são ângulos vizinhos, né, ângulos adjacentes. E a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. Por quê? Porque a rua C é perpendicular, então a rua C aqui, ó, ela é perpendicular à rua B. Então forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ficou assim, ó, 90 graus é isso aqui tudo. E essa parte aqui é 30. Então a gente tem que descobrir qual que é essa parte aqui. Que essa parte aqui é a rua C com a rua D. Ou seja, a gente precisa simplesmente achar qual o valor de X aqui que completa o 30 para dar 90. Ou seja, o ângulo complementar de 30, o complemento de 30. Só fazer 90 menos 30, o que sobra é essa parte aqui, ó, esse ângulo de cá. Então vai sobrar 60 graus. Então a resposta correta aí, letra B. O ângulo entre a rua C e a rua D é 60 graus. Porque é o complemento aqui juntos que tem que dar 90 graus. Tranquilo, né, pessoal? A questão de ângulos aí, bastava saber observar o desenho e interpretar como ângulos complementares. Perceber que somando daria 90 graus. Belezinha? A próxima questão aqui, no mesmo estilo da outra, a gente observa o desenho e já imagina que vem questão de geometria ou trigonometria. Ou teorema de Pitágoras ou relações aí geométricas e trigonométricas por vir, né? Aí você fala assim, nossa, é muita coisa, é muita possibilidade. Mas já fecha o leque entre esses assuntos. Se você bate o olho, você vai pensar, provavelmente não vai ser uma questão de função, não vai ser uma questão de média ou mediana. Vai ser uma questão ali relacionada a formas geométricas ou a trigonometria. E aí a gente vai para o anunciado. Na figura, o menino está soltando pipa em um terreno totalmente plano. Quando a pipa atinge 60 metros de altura, a ação do sol projeta sua sombra sobre o solo. O menino resolve então dar mais linha à pipa para colocá-la em uma altura de 90 metros, mas mantendo a sombra projetada à mesma distância em relação a ele. A linha da pipa permanece perfeitamente esticada e a altura do rolo de linha na mão do menino é desprezada. Utilizando raiz de 145,12. A quantidade de linha em metro que ele precisará dar a mais na pipa é... Então, toda essa situação descrita no enunciado está no desenho aqui também. Dá para a gente observar. Dá para a gente observar aqui. Observem que aqui tem um menininho aqui do canto, bem próximo de mim aqui. Aqui 80 metros a distância dele para a sombra, para a linha da sombra da pipa. E aqui a pipa, na situação inicial, a pipa estava aqui a 60 metros de altura. Certo? A distância para o menino é 80. Na segunda situação, a pipa vai ali, sobe um pouco mais. Isso aqui tudo é 90 metros. A gente falou que a pipa subiu lá para 90 metros de altura. E está perguntando quanto que aumentou na linha da pipa. Que era essa quantidade aqui e passou a ser essa quantidade aqui tracejada. A gente precisa calcular quanto que aumentou na linha da pipa. Primeiramente, a gente precisa calcular quanto que era. Quanto que era antes a linha da pipa. Para calcular quanto que era esse valor aqui, x, que é essa linha aqui na pipa, antes, a gente vai ter que fazer o quê? O teorema de Pitágoras. Porque isso aqui formou um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo de 60 é um cateto, 80 é o outro cateto e a linha aqui é a hipotenusa. Então, para saber quanto que era, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui é o quanto que era. Então, vai ficar aqui, x ao quadrado é igual a 60 quadrados, 3.600, mais 80 quadrados, 6.400. Somando aqui, vai dar 10.000. Então, x ao quadrado é igual a 10.000. Portanto, x aí vai ser a raiz positiva de 10.000. Então, x é a raiz positiva de 10.000, porque o contrário do quadrado é a raiz quadrada. Então, x tem que ser 100. Por quê? 100 ao quadrado dá exatamente 10.000. Vai dar certinho aqui no teorema de Pitágoras. Então, esse valor aqui de x é 100. Beleza. Agora, a gente precisa calcular quanto que é, quanto que vai ser a linha na pipa na segunda situação. Mais uma vez, pelo teorema de Pitágoras. Mas agora, esse triângulo aqui grandão. 90 é um cateto, 80 é o outro e y. Vamos chamar de y aqui, essa nova situação, essa nova quantidade de linha aqui na pipa. Então, vai fazer o teorema de Pitágoras de novo. y ao quadrado é igual a 90 ao quadrado, porque agora é 90 aqui, certo? 90 ao quadrado mais 80 ao quadrado. y ao quadrado é igual a 8.100 mais 6.400. y ao quadrado é igual, somando isso aqui, vai dar 14.500. Então, o y, que é o que a gente está procurando aqui, essa distância toda da linha, a nova quantidade de linha na pipa, é a quantidade atual. A gente faz aqui o que era antes, né? Agora, a quantidade atual vai ser o y igual a raiz positiva de 14.500. Então, qual que é a raiz quadrada de 14.500? A gente não sabe de qual, né? Um número que não é exato, mas falou ali, ó, pra usar a raiz quadrada de 145 como 12. Então, é só a gente pensar que 14.500 é a mesma coisa que o quê? Que 145 vezes 100. 14.500 é a mesma coisa que 145 vezes 100. Faz sentido, não faz? Porque 145 colocando ali, acrescentando os dois zeros, aí vai dar certinho ali o 100. Vai dar exatamente aqui 14.500. Então, dividindo aqui essa raiz, a raiz de 100 é 10. Então, a gente pode tirar pra fora aqui, ó. 10 e a raiz de 145 foi dada aqui, ó, pra usar 12. Então, vai ficar 10 vezes 12, que vai dar 120. Então, é esse y aqui, ó. Essa distância toda aqui, agora, é 120, usando a raiz de 145 da maneira que foi dada. Certo? Tranquilo, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida, algo que não ficou claro, não entendeu, só deixar aí nos comentários que a gente vai ajudar, certo? Beleza. Aí vai ficar 120 aqui. Se a pergunta era a quantidade de linha em metro que ele precisará dar a mais na pipa. Qual a quantidade de linha em metro que ele precisará dar a mais na pipa? Era 100 metros. Passou a ser 120 metros. Então, a quantidade de linha que ele precisará dar a mais na pipa será 20 metros. Aí, eu queria chamar a atenção de vocês aqui e pedir desculpa, porque quando eu coloquei as alternativas, eu esqueci de mudar. Essas alternativas aqui, ó, não fazem parte dessa questão. Então, não são essas alternativas. Vai ter a alternativa correta, que é exatamente 20 metros. Certinho aqui, ó. Era 100, passou a ser 120. Então, a alternativa correta, a resposta pra essa questão, é que aumentou 20 metros. A quantidade de linha na pipa a mais aí foi 20 metros. É a resposta pra essa questão. Certinho? Belezinha, pessoal? Deu pra entender? Tranquilo, né? Vamos aí pra questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Um fabricante de cosméticos decidiu redimensionar as medidas de um dos potes de creme que ele próprio fabrica. Esse pote tem, inicialmente, formato de paralepípedo de base quadrada com as seguintes dimensões internas. 6 centímetros de largura, 6 centímetros de comprimento e 12 centímetros de altura. Então, um paralepípedo aí, que tem aí assim, ó. Um paralepípedo, vamos desenhar aqui mais ou menos, né? Um paralepípedo que tem essas características aí, ó. São 6 centímetros de largura, 6 de comprimento e aqui na altura 12 centímetros. Essa aqui é o que era antes, certo? Mais uma situação aí de mudança de dimensão. Apesar das alterações desse pote, sua capacidade volumétrica tem que ser mantida. Sendo assim, o fabricante resolveu manter a medida da largura interna. A largura vai manter. Alterar a medida da altura para 10. E alterar a medida do comprimento, de forma a conseguir seu objetivo. Então, no novo pote aqui, a largura vai ser a mesma. A altura vai diminuir um pouquinho aqui para 10, certo? Aqui vai passar a ser 10. Aqui vai manter 6. A gente precisa descobrir qual vai ser aqui o comprimento interno. Que é x. Aí a pergunta, qual deverá ser a nova medida R? Na verdade é R. Vamos usar R aqui, ó. Do comprimento interno desse pote. Primeiro, a gente precisa calcular qual que é o volume desse pote aqui. Porque o volume tem que manter. Aí depois a gente iguala aqui, calculando o volume desse pote com essas dimensões. Para descobrir quanto tem que ser o R. Só multiplicando aqui, o volume aqui de um paralelepípedo reto como esse. Basta multiplicar a área da base vezes a altura. Multiplicar as três dimensões. Então, vai ficar aqui, ó. Seis vezes seis vezes doze. Seis vezes seis. É, trinta e seis. Trinta e seis vezes doze. Vai dar, fazendo aqui, ó. Trinta e seis vezes doze. É, doze vezes doze. Cento e quarenta e quatro. Cento e quarenta e quatro vezes três. Vai fazer assim, ó. Dois vezes seis. Doze. Leva um. Dois vezes três. Seis. Com um sete. Um vezes trinta e seis. Trinta e seis. Fica aqui dois. Três. Leva um. Quatrocentos e trinta e dois. Então, o volume aqui, quatrocentos e trinta e dois centímetros cúbicos. Esse volume deve ser o mesmo. Então, a gente vai igualar isso aqui, ó. A quatrocentos e trinta e dois. Que o volume deve ser o mesmo. Certo? Então, vai ficar aqui. Seis vezes dez vezes R. Tem que igualar quatrocentos e trinta e dois aqui. Sessenta vezes R. Tem que ser quatrocentos e trinta e dois. Ou seja, o R aí. A gente passa sessenta dividindo. Vai ficar quatrocentos e trinta e dois. Dividido por sessenta. Fazendo esse cálculo aqui, ó. Quatrocentos e trinta e dois. Dividido por sessenta. Quarenta e três por sessenta. Vai dar sete. Sete vezes sessenta. Vai dar quarenta e quatrocentos e vinte. Aí, sobra aqui doze. Doze por sessenta. Não dá. A gente coloca o zero. Coloca a vírgula. Cento e vinte por sessenta. Dois. Sete vírgula dois. Aqui vai dar zero. Então, o resultado aí. Sete vírgula dois. A resposta, então. Qual deve ser o comprimento R? Para manter o volume, igualando aqui os volumes, letra A, sete vírgula dois. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para mais uma questão aqui do Enseja, dessa mesma prova do Enseja PPL 2018. Durante uma feira de matemática em uma escola, os alunos resolveram oferecer lembrancinhas em forma de sólidos geométricos. Foram disponibilizados, para a confecção das lembrancinhas, os moldes planificados nos formatos representados nas figuras. A esses moldes que a gente tem aí. Aí é uma questão teórica essa, de analisar, né, de planificação, na verdade. Aí essa questão envolve um pouco de raciocínio, de visualização. A gente vai olhar aí para essas figuras e vai falar assim. Os sólidos que correspondem às planificações apresentadas, respectivamente, nas figuras 1, 2 e 3, são. Então, a gente vai ter que corresponder que sólido é formado por essa figura, que sólido é formado por essa figura e que sólido é formado por essa figura. Primeiro ponto aqui. A gente pode observar, pessoal, que em cada figura, a gente pode ver aqui o número de faces que o sólido vai ter. Observando aqui, ó, que cada polígono aqui representa uma face na hora que a gente montar aí o sólido. Nesse caso aqui, são quatro faces e todas triangulares. Então, opa, na figura 1 vai ser uma figura triangular. Só tem triângulos aqui como faces. Mas isso aí não nos ajuda em nada, porque todos aqui têm a opção com triangular. Outra coisa que a gente pode observar é que, aqui vai ficar 1 no meio, centralizado. Quando a gente levantar aqui, essa face de cá, essa face de cá e essa face de cá, elas vão se encontrar em um único ponto. Ou seja, vai ter uma base aqui, triangular, e esses três faces vão ser levantadas em um único ponto. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Essas três faces, um triângulo aqui vai ser levantado, outro triângulo aqui vai ser levantado e outro triângulo ali. Ou seja, isso aqui vai gerar, o desenho não ficou compatível não, porque aqui é retinho, né? Mas isso aqui vai gerar uma pirâmide. Por quê? Porque elas vão se encontrar em um único ponto. Quando tem uma base e todos se encontram em um único ponto, a gente chama de pirâmide. Então, isso aqui vai ser uma pirâmide de base triangular. Então, já fica aqui entre a letra A e a letra C, que tem na primeira opção uma pirâmide de base triangular. Isso aqui não vai ser um prisma de base triangular. Porque para ser um prisma, teria que ter duas bases triangulares. Nas duas pontas, teria que ser triângulos. E aí, no meio, nas faces, deveria ser retângulos. Então, aqui vai ser uma pirâmide de base triangular. Já na figura 2, todas as faces são quadradas. Repare que são quadradas. Se tem todas as faces quadradas, se tem seis faces aqui, fica até fácil a gente lembrar que figura que é essa, que sólido que é esse. Porque a gente tem muitos objetos no dia a dia que a gente usa, que tem esse formato de seis faces quadradinhas. É o cubo, né? O cubo mágico, um dado. O cubo, ele tem exatamente todas as faces quadradinhas aqui. Porque quando a gente levanta todas elas e encaixa, vai dar exatamente um cubo. Seis faces, seis faces. Um em cima e um embaixo. Uma do lado, uma do outro. Seis faces quadradinhas. Então, isso aqui vai gerar um cubo, certo? Só que o cubo, a gente pode chamar ele de cubo, ou então, a gente pode chamar ele de, pelo nome técnico. Mas isso aqui não vem ao caso nessa questão, vai ser chamado de cubo mesmo, vocês vão ver. Por quê? Porque na terceira figura, aqui, para tirar a prova, para ver qual que é a alternativa que a gente vai marcar, a gente repara que tem um lado aqui que é um triângulo, e tem o outro lado aqui que é outro triângulo. Isso nos dá, quando a gente levanta esse lado de cá, levanta esse lado de cá, essa face de cá, essa face de cá, essas daqui vão ser as bases. Ou seja, tem duas bases iguais aqui. Porque a gente levanta esse retângulo para encaixar aqui, e levanta esse retângulo para encaixar aqui, vai gerar uma figura que é mais ou menos assim, tem um triângulo em cima, um triângulo embaixo, e aí, eles estão unidos aqui, estão unidos aqui pelos lados. Vou fazer aqui o desenho melhor. Tem um triângulo aqui em cima, um triângulo aqui embaixo, e eles estão unidos aqui pelos lados. Certo? Isso aqui, quando tem uma base em cima, uma base embaixo iguais, e nos lados aqui, as faces estão sendo unidas pelas arestas, formando retângulos, o desenho ficou muito feio, desculpem. O que isso é? Qual o nome dessa figura? Um prisma, certo? Um prisma é quando, ao contrário da pirâmide lá da figura 1, quando a face de um lado e do outro são iguais, a gente chama de bases, e elas são unidas ali por uma altura, certo? Com faças laterais formando aquela altura. Aqui vai acontecer isso, um triângulo em cima e embaixo, são as bases, e aí as faças laterais aqui, são três, uma para cada aresta da base, que são retângulos. Então, isso aqui é o que? Um prisma de base triangular, é um triângulo em cima, um triângulo embaixo. Portanto, a opção correta aqui, é a letra A, pirâmide de base triangular, cubo e prisma de base triangular. Reparem que essa é uma questão um pouco mais teórica, de analisar, de pensar na figura, de que figuras tridimensionais são formadas a partir das planificações que foram dadas. Certinho, pessoal? Então, são essas as quatro questõezinhas que a gente trouxe aqui hoje para vocês. Eu quis focar nas questões de geometria, trigonometria, teorema de Pitágoras e tal, porque são questões que a gente não tinha trabalhado ainda nos outros vídeos, e são questões que costumam cair em um grande volume, costumam cair bastante aí na prova do INSEJA. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Espera aí que vão ter mais novidades aí para o pessoal do INSEJA, como eu falei lá no início do vídeo. Fiquem ligados. Vamos trabalhar nessa reta final aí, com vocês, para se preparar todo mundo muito bem. Desculpe pelas falhas no vídeo, nas pequenas falhas no vídeo aí, mas a gente vai seguindo aí, tentando melhorar a cada dia para vocês. Lembrando também do projeto Enem, Eu Não Erro Mais, aí da Escola Online, nosso projeto aqui, projeto de vocês também, para quem está se preparando para o Enem, aulas ao vivo, todos os dias da semana aí, na parte da tarde, e as aulas ficam gravadas no nosso canal. É só acompanhar aí, preparação para o Enem, bacaninha, de forma gratuita. Aqui na Escola Online, a gente tem. Certinho, pessoal? Grande abraço, e até a próxima!